Tecido tecnológico inovador de super microfibra? Será que isso existe? Vamos ver. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise Costa do blog ModaModos.com e hoje eu vim apresentar pra vocês um produto muito diferente, inovador mesmo. Pra mim, eu tô super curiosa pra testar a qualidade desse tecido que é um tecido tecnológico, como eu falei pra vocês, né? A Digitali Teixo entrou em contato comigo pra me apresentar o produto, a marca. Eu fiquei bem curiosa mesmo e animada pra trazer mais essa novidade pra vocês. Falando da Digitali Teixo, que é uma empresa que foi fundada em 2011 e produz malhas de alta qualidade com estampas digitalizadas. A proposta do produto é diminuir custos e aumentar o valor agregado, ou seja, a qualidade do produto. E o foco são empresas de moda praia, moda fitness e lingerie. Eu tô aqui com a cartilha que explica detalhadamente todo o processo aqui de fabricação dessa malha. Eu vou ler aqui pra vocês só um pedacinho. São tecidos produzidos com exclusiva super microfibra, que garante toque suave, conforto e alta performance. Isso é verdade mesmo, porque eu já peguei na malha, vou mostrar pra vocês. Tem proteção V, 50+, ou seja... Eu tô de proteção, muitos de vocês já me pediram pra fazer aquelas roupas de banho. Com proteção V. Antibacteriano, anti-odor, ou seja, pra quem tá praticando atividade física e, né, ficar com aquelas manchas assim, né, de pizza. Então a tecnologia que elimina odores desagradáveis através do combate aos fungos e bactérias, proporcionando uma sensação de frescor, conforto pra quem usa. Então tudo isso na malha. Ah, e não basta só ter isso, não. Tem também a aloe vera, que são as microcápsulas de aloe vera que hidratam, regeneram e combatem os radicais livres do organismo quando são rompidos para fixação da pele com o tecido. Tem elastano de alta resistência ao cloro, quando você estiver usando em piscinas. E um elastano desenvolvido pra dar mais power no tecido usado para fitness sem perder o conforto. Ou seja, é aquela malha que a gente sonha, não é verdade? Então eles me mandaram aqui uma amostra das malhas, né, dos diferentes tipos de malha que eles têm. Eu escolhi algumas pra trazer aqui pra vocês tutoriais. Eu tenho aqui a malha oceanic, tem bastante elasticidade e aqui tem toda a explicação, essa malha perfeita pra biquínis, maiôs e sungas. Tem uma excelente elasticidade, toque diferenciado, olha só, bem molinha. Aqui a gente tem a malha intense, ela já é mais molinha, mas também muita elasticidade. A malha intense tem um toque diferenciado, realmente, e ótimo caimento. É perfeita pra produção de biquínis e peças mais elaboradas com babados, proporcionando um efeito mais sofisticado às peças. Exatamente por ela ter esse caimento mais levinho, ela é indicada pra produção de lingeries e baby dolls. Ando aqui pra próxima, soft skin. Aqui a gente já tem, ó, muita elasticidade, gente, tô impressionada. Aqui a soft skin é uma base bem versátil, extremamente leve, com excelente fluidez e elasticidade. É indicada pra biquínis, sairas de praia, lingerie, vestidos e forros. Próxima, malha Lumiere. Ela tem uma textura aqui no toque e também muita elasticidade, sem perder a qualidade da estampa. É uma base mais indicada pra saída de praia, ela tem uma semelhança com crepe e possui uma leve transparência. Muito levinha e ótimo caimento. Também serve pra camisões, pantalonas, saídas de praia e aquelas camisetas fitness. Aqui agora a gente tem o tricô. Olha a textura dessa malha. Ela não tem elasticidade. Aqui a gente tem uma base de jacar, desenvolvida pra saída de praia e também pra blusas fitness. Aqui a gente já começa a ter uma malha mais encorpada, mais voltada pra peças fitness. Temos o Speed, olha, a malha mais resistente. É uma base versátil, utilizada tanto pra fitness quanto pra praia. Tem ótima elasticidade e alta compressão, toque diferenciado. Indicada pra moda praia, bórios, biquínis e moda fitness. A penúltima amostra, nós temos aqui o Speed Power. Já é uma versão mais intensa do anterior, já tem um toque mais ainda encorpado. O Speed Power é uma base voltada pra fitness de peso intermediário e alta compressão. E ele foi desenvolvido para a produção de calças leggings, tops, bermudas e também confecção de muda praia e surf. E por último, o Active Power. Olha que estampa maravilhosa, gente. Tem muita, muita resistência. É uma base mais voltada pro segmento fitness. É um tecido mais pesado, com mais compressão, toque extremamente confortável e suave. Ideal pra atividade física de alta performance e desenvolvida para a produção de legs, tops, macacões e bermudas. Então, como vocês puderam ver, são malhas de altíssima qualidade. Então, chegou essa caixa aqui da Digital e Taste. Eu vou deixar as redes sociais e o site pra vocês conhecerem mais de produtos. São mais de... Gente, são mais de 3 mil, 4 mil estampas. E vocês podem adquirir a Metro no site que eu vou deixar linkado pra vocês. Eu acho que vale muito a pena porque é um produto muito diferenciado. E vai trazer super qualidade no resultado final. Então, eu recebi aqui, esse aqui, que é o Active Power. Olha que estampa maravilhosa, gente. Parece uma coisa 3D, não é? Olha a elasticidade... Eu tô fazendo forte, hein? Disso daqui. Eu acho legal que a estampa digitalizada, ela não perde a qualidade quando a gente estica. Sabe aquele fundo branco? Gente, não perde, não perde. É uma malha de alta compressão mesmo. O quilo dessa malha rende 1,90m, pelo que eu tô vendo aqui. E tem a largura de 1,5m. Aqui tem bastante coisa. Eu acredito que dá pra gente fazer aqui uma moda fitness, um look pra academia. Olha, o que vocês acham? Eu achei essa estampa maravilhosa. Tô super ansiosa pra trazer esse conteúdo pra vocês. Chegou também a Oceanic. Foi a primeira ali da amostra que eu mostrei pra vocês. E tem uma pegada sereística. Olha esse aqui. Olha essa estampa, gente. E aqui eu já tô vendo alguma coisa na moda praia. Sei lá, um maiô. Um biquíni. O que vocês acham? Me dá uma sugestão aí. Deixa aí nos comentários. Olha a elasticidade. Ele é mais leve do que o anterior. Tem um caimento maravilhoso. Olha isso. E essa cor, gente? Socorro! Já quero. Vamos ver aqui as especificações. A composição é 84% poliéster e 16% de elastano. 1,5 de largura. Rende quase 2,70m 1kg dessa malha. Então tem um ótimo rendimento. Pra essa malha anterior aqui, quem gostou, tem muito mais elastano. Tem 79% de poliéster. 21% de elastano. Rende 1,90m o quilo. Veio a base Intense. Olha essa estampa. Senhor, seus ossos. 90% poliéster, 10% elastano. Todos têm 1,5m de largura. Aí o rendimento é de 3,33kg no quilo. Oh! Gente, rende muito essa malha. A malha é mais levinha. Bem levinha mesmo. Tem um toque assim. Eu não sei explicar, gente. Olha essa estampa. Me ajudem a decidir. Olha a elasticidade disso aqui. Olha a elasticidade. Uh! Adoro, gente. Me ajudem a escolher os modelos. Eu quero muito, muito, muito fazer esses tutoriais aqui no canal. Eu acho muito importante falar desse assunto aqui no canal. Desse tipo de material, de produto. Porque a gente tá falando de sustentabilidade também. A estamparia digital utiliza corantes à base de água. E utiliza 10 vezes menos água do que a estamparia tradicional. Se tornando, então, um processo sustentável. Então a gente tá falando aí de cuidar do meio ambiente, de cuidar do planeta. O que ganha mais um pontinho com a gente, né? Então, como eu falei, eles têm uma base aí de cerca de 4 mil estampas. Toda semana são 10 novas estampas apresentadas. E o cliente também pode desenvolver a sua estampa personalizada. Então eu vim apresentar essa novidade pra vocês. Eu quero muito agradecer a Digital e Teixo por ter enviado essas malhas maravilhosas pra agregar mais valor, mais conteúdo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso muito que vocês me ajudem a decidir qual modelo a gente vai fazer com essas malhas. O que a gente vai fazer com cada uma delas. Volta o vídeo aí pra vocês verem a explicação lá das amostras pra vocês compararem com as que chegaram e me dar sugestões aí pra gente fazer, tá bom? Com certeza eu vou olhar todos os comentários, vou responder e vou anotar as melhores ideias. Me conta aqui abaixo o que vocês acharam. E não deixem de seguir as redes sociais da Digital e Teixo e conferir lá no site tudo que tem disponível pra vocês, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto